A gente vai fazer agora, se você me ouvisse, que é a canção que dá nome a esse nosso disco em homenagem ao Nelson e que também faz parte do repertório desse nosso novo projeto, que é o nosso primeiro DVD e que foi gravado no final de julho do ano passado no Teatro Tom Jobim, lindo teatro lá no Rio, no Jardim Botânico, e lançamos há dois meses atrás. E um DVD que conta a trajetória do Sururu, esses 13 anos de trajetória. Vocês estão com quantos anos de sururu? 13 anos. 13 anos lá. E o DVD conta com participação. Já que falamos dele, né? Falamos dele aí, digam aí. Participação de Monarco, Dona Ivone Lara, Diogo Nogueira e Péricas. Nossa, que beleza. Maravilhoso. Galera de primeira aí. E o título é muito sugestivo, né? Se você me ouvisse, é isso? Não, não, não. Se você me ouvisse, é o nome do primeiro disco, do disco que a gente fez em homenagem ao Nelson. E essa música? Essa música que faz parte dos dois discos. Ah, entendi. Tu diz que em homenagem ao Nelson e desse nosso novo projeto, que é o DVD. Maravilhoso. Vamos lá ver então? É tanta coisa que a gente faz. E eu também não sei entrevistar ninguém. E eu não repara, não. Até depois de... A gente esquece mesmo. Esquece mesmo, né? Porque há 13 anos, imagina. Um monte de quantas músicas a gente não toca. Verdade. Vamos lá, Nelson, então? Vamos lá. Um, dois, três, um, e... Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, 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 vou-me embora. Vou deixar a saudade como lembrança. Adeus, linda criança. Se ficar, vou sofrer muito mais do que já sofri. Mou com Deus. Vou sair daqui. O nosso sonho chegou ao fim. Não adianta chorar por mim. O amor, quando nasce, é bonito, a gente vê. Que bom se não chegasse o momento do amor morrer. É por isso que eu sinto meu peito tão magoado. Quando venho dizer que está tudo acabado. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, chora, vou embora. Vou deixar a saudade como lembrança. Adeus, linda criança. Se ficar, vou sofrer muito mais do que já sofri. Vou com Deus. Vou sair daqui. O nosso sonho chegou ao fim. Não adianta chorar por mim. O amor, quando nasce, é bonito, a gente vê. Que bom se não chegasse o momento do amor morrer. É por isso que eu sinto meu peito tão magoado. Quando venho dizer que está tudo acabado. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, chora. Vou embora. Vou deixar a saudade como lembrança. Abriu, linda criança. Se ficar, vou sofrer muito mais do que já sofri. Vou com Deus. Vou sair daqui. O nosso sonho chegou ao fim. Não adianta chorar por mim. Não adianta chorar por mim. Não adianta chorar por mim. E para a gente ir embora, seguir o nosso caminho, nada melhor do que continuar com o Sururu na roda, com a música de Nelson Cavaquinho, que é uma surpresa para muita gente, que é uma música só instrumental. A música de Nelson Cavaquinho. Vamos nós, com o Sururu na roda. A música de Nelson Cavaquinho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto